Olá, sejam muito bem-vindos nesta sexta-feira, dia 29 de abril. Eu sou o Roberto, aqui do canal de Tudo Um Pouco. E se você é novo aqui, se inscreve no canal, ative o sino para não perder nenhuma novidade. E vamos que vamos aí trazendo os bastidores da hora. A notícia que agitou a semana foi a seguinte. O site oficial do Orkut foi reativado na última quarta-feira com uma mensagem do seu fundador engenheiro turco. No início ele afirma que está criando e construindo algo novo que pode deixar entender sobre uma possível reativação da extinta rede social do Google que foi criada em 2004 e durou cerca de 10 anos. Eu sou otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nós conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social no mundo. Quando era ainda estudante de pós-graduação, criei e trouxe para vocês aí Orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. É por isso que estou construindo algo novo. Vejo vocês em breve. Essa mensagem do engenheiro turco, criador aí da rede social que foi sucesso no ano 2000, o Orkut.com. Para você que está chegando agora aqui no canal de Tudo Um Pouco com essa novidade. E aí, o que você está achando da possível reativação do Orkut.com? A nova possibilidade de mais uma rede social para poder anunciar o marketing digital. digital para você poder trazer os seus conteúdos. E aí, o que você está achando dessa possível reativação do Orkut.com? Deixe aqui no canal o seu comentário. Deixe aqui no canal a sua participação. Eu fico por aqui com mais um vídeo do De Tudo Um Pouco. Nesta sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. Um abraço a todos e até a próxima.